Olá, bom dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica e os vencedores do leilão de transmissão realizado em junho deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo, assinando daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, os contratos para construção e operação de 2.500 km de novas linhas, que vão gerar cerca de R$ 6 bilhões em investimentos e 13.600 empregos diretos. O presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia Moreira Franco vão participar da cerimônia. A partir da assinatura dos contratos, as empresas terão entre 36 e 63 meses para concluir as obras, que vão ser realizadas em 16 estados em todas as regiões do país. As concessões vão valer por 30 anos. O leilão atingiu o deságio médio recorde de 55,26%, o maior dos últimos 20 anos. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para o consumidor de cerca de R$ 14 bilhões ao longo dos 30 anos de concessões. De Brasília, Luana Karen.